Se você estiver dentro de uma sala de aula, as anotações que você está fazendo, que você precisa fazer, precisam ser modificadas um pouquinho e você rapidamente vai ver os resultados positivos. É interessante porque na época que eu ia para o ensino fundamental, eu lembro até hoje que o professor, na faculdade também, aconteceu isso na primeira faculdade que eu comecei, o professor tinha lá um apostilo, um caderno, alguma coisa do tipo, um quadro gigantesco que tapava a parede inteira da frente da sala e ele ia escrevendo, 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 calado às vezes, o professor de economia nem se apresentava, nem dava boa noite, deixava a gente meio que conversar e tudo mais, ele ia preenchendo o quadro, preenchendo, acabou o quadro, ele parava e aí ele começava a aula, ele ia lá, oi, tudo bem, meu nome é tal, vou começar, não sei o que, e aí ele começava a explicação. Primeiro, colocar o conteúdo no quadro, o aluno teria que anotar e depois a explicação ia ser iniciada. Isso era na minha época e hoje provavelmente a mesma coisa no ensino formal. Isso é um problema quando a gente está tentando pegar a informação para aprender ela no longo prazo, ou seja, você está começando a estudar agora, segunda-feira, mas aí o Enem é no final do ano, ou a sua prova de concurso é daqui a dois anos. Como é que aquela informação que você está estudando hoje vai estar na sua cabeça ainda, disponível para ser usada para resolver uma questão ou para uma discussão qualquer naquele momento da prova? Essa técnica que eu vou te ensinar a utilizar, eu gosto de chamar ela de captura magnética. Anota aí, captura magnética. Como é que funciona a captura magnética? Eu estou lendo um livro agora chamado Talent is Overrated. Talento não é lá grande coisa, entendeu? É por causa que existia essa ideia sobre o indivíduo só consegue bons resultados como o Tiger, o Wood, o Kobe Bryant e vários outros esportistas, inclusive pessoas da ciência, como quem ganha o prêmio Nobel e tudo mais, por causa de uma inclinação inata para determinadas áreas do conhecimento e das habilidades. E aí nesse livro ele meio que vai entrando dentro desses grandes exemplos da nossa história e dizendo que não é bem assim a história. O que acontece é que desde muito cedo, por exemplo, o Tiger Woods, o pai dele já era um coach de esportista e ele treinava o Tiger Woods, criancinha, para fazer as tacadas. O pai do Mozart era a mesma coisa e por aí vai. A ideia aqui, por que eu estou falando sobre o Talent is Overrated? É porque a captura magnética, ela tem essa palavra, não é só para ficar bonitinho a palavra. Captura magnética. Digamos que eu sou seu professor, eu estou te falando informações, ok? E durante o processo de eu passar essas informações, eu estou preocupado, eu como professor, eu estou preocupado com você, mas eu também estou preocupado com todos os alunos. Então eu vou encher a minha aula de firula, que eu falo que o nome dessas firulas são didática, eu transmito a informação de uma maneira que todas as pessoas ali na média vão conseguir absorver, ok? A captura magnética vai meio que passar por esse rio de didática e vai pegar somente os grãos, os cores, os núcleos das palavras, ou seja, vai focar nos tópicos principais, no conteúdo fechado que o cara está explicando. Então ele passa uma aula inteira para explicar a álgebra simples da matemática, que basicamente em 10 minutos daria para explicar. Mas como em 10 minutos, se ele explicasse, ninguém ia entender, ele fala isso em 50 minutos, falando e refalando a mesma coisa, com palavras diferentes, com exemplos diferentes, até ficar muito claro na cabeça de todo mundo. Então o que você tem que fazer uma vez que aquela informação ficou clara na sua cabeça? Você precisa fazer uma captura magnética. Deixa eu te mostrar. Isso daqui é um mapa mental, que é um modelo de captura magnética, ok? E nesse mapa mental eu tenho aqui vários ramos. Aqui está a ideia central e eu puxo da ideia central vários ramos. cada ramos, ele tem uma ideia central, ou seja, cada ramo traz uma nova ideia, que traz uma nova ideia e vai se aprofundando. Então tem aqui, por exemplo, a ideia aqui, a prática deliberada. Ele fala que o que mais, o que causa a alta performance nos esportistas é o uso de prática deliberada. E uma das características da prática deliberada é que ela não é divertida. Então nem sempre quando você está praticando, você está fazendo a prática deliberada. Porque às vezes você está em busca de outras coisas dentro da sua prática. E quando você está fazendo mais de uma coisa durante a prática, também não é prática deliberada. Então ele vai explicando em detalhe o que é a prática deliberada. Isso daí é muito importante, estudante. Por quê? Porque quando você pega um tópico principal da matéria que você está estudando e vai puxando tópicos ou subtópicos sobre essa matéria e vai realmente se aprofundando a cada tópico, em vez de escrever a ideia toda esmiuçada e tudo mais, fazer quase uma redação dentro do seu caderno, essa informação vai ser codificada com mais força. Por quê? Porque você está gastando mais energia para escrever as palavras magnéticas. Aquelas palavras que quando você olhar o mapa mental, ela vai fazer você se lembrar. Às vezes não são nem palavras. Às vezes, nesse mapa mental eu não vou conseguir te mostrar o que eu não usei, mas às vezes é uma imagenzinha, um esboçozinho de uma palavra que você coloca ali no mapa mental e aquilo te faz lembrar de todo o conteúdo explicado por uma didática no professor durante a aula. Então, uma aula de 50 minutos ou um livro de 200 páginas às vezes pode ser resumido em uma folha frente e verso. E aí Tchau.